Tia, qual é o caderno de sala? O de atividades, o caderno de atividades, amor. Ó, pra conseguirmos realizar a atividade, vamos caminhar todos juntos. Lembra, na semana passada, a Tia Ju falou pra vocês que se nós caminharmos juntos, nós conseguimos terminar juntos. Então, esse tempinho, a Tia Ju quer que todos estejam já com o caderno aberto na mesa, lápis na mão e borracha próximo ao caderno. Todos assim? Tô passando, olhando. A Davina tá abrindo, vai pra próxima página do caderno que nós usamos na última, foi a formação de frases, lembra? Que nós recortamos de colando na próxima página. Pode falar, João. O caderno de sala... É o que você colou aquelas frases, lembra? Lembra, não. Aqui nós cortamos as frases pra montar com a cola, lembra? Não lembro. Ele. Ah, tá. É aquele seu caderno de sala. Tá bom? Aí, então, ó, no segundo horário, nós vamos trabalhar a separação de sílabas novamente e formação de frases. Nós também já falamos sobre a formação de frases. Sabemos que tem frases que tem uma palavra só. Também tem frases com duas palavras, com três, com quatro, com cinco e até mais. Pra sabermos o espacinho que nós vamos dar entre uma palavra ou outra, nós vamos ter que falar, assim como a sílaba, quantas vezes nós abrimos a nossa boca. E aí nós vamos saber quantas palavras nós vamos conseguir escrever, tá bom? Então, aqui nós vamos mudar de sílabas pra palavras. Então, vamos lá. Posso apresentar os slides, todos ok com o caderno? Tem alguém que ainda não pegou o caderno? E lembrando, a minha página está pela metade, porém a de vocês está inteira. O que eu colocar aqui agora, na próxima slide também, vocês vão dar continuidade em toda a folha do seu caderno, tá bom? Então, nós vamos escrever aí agora, ó, CCI e a data de hoje, 28 de novembro de 2020. Todos vão colocar a data. Todos com a tia Joana, tá escrevendo? Já colocou o CCI, 28. Davi, tá escrevendo? Isso. Enzo, você tá... Enzo, liga sua câmera pra tia Jo te ver um pouquinho, por favor. Enzo? Isso, meu amor, bom dia. O livro você já tinha realizado. Agora você vai pegar o seu caderno. Eu tenho que ser... Espera só um pouquinho. Já pegou o seu caderno, Enzo? Pega o seu caderno. Isso. Aí você vai escrever aí no seu caderno CCI, 28 de novembro de 2020, tá bom? Tá. Tá, escreve aí que a tia Jo já vai mostrar o que nós vamos escrever agora. Professora... Pode falar, Kael. A senhora... Não, não sou o Kael, não. Não é o Kael, não. É a Maria Eduarda... É a Pazim. Pode falar, Maria Pazim. A senhora confundiu. Hoje não é março. Hoje é setembro. É 28 de setembro. A tia Jo falou março? Desculpa, meu amor. É 28 de setembro de 2020. Obrigada. Era para saber se vocês estavam realmente prestando atenção no mês que nós estamos. Então, registrem a data, pulem em uma linha e escrevam. Separe as palavras em sílabas. Ponto final. Viu? No final aqui, ó. Chegou em sílabas. Ponto final. Tá bom? Letra bonita, pequena, para não passar da margem do caderno. Pode escrever, Mariana. Você não está escrevendo. Marina. Maria Pazim, você ainda vai começar a registrar? Tá ótimo. Tá, se a Ju vai... Tá. Vou esperar para colocar. Maria Oliveira está ok? Maria Luísa está ok? Que delícia. Tomou leitinho com o Nascar. Foi, amor? Ótimo, Luciene. Ótimo. Já conseguiram registrar? Ih, Giovana saiu. Maria Eduarda Buril, tudo bem? Maria Eduarda, a tia Jo viu que você queria falar alguma coisa no outro horário, meu amor. Você ligou o microfone. Antes de você falar, você desligou o que você queria falar. Pode falar. Tia, é porque se a gente era colocar mais alguma, mas fazer naquela aula mais uma página. Ah, tá. Não. Agora nós vamos parar na página 9, página 10. A tia Jo vai mandar como dever de casa e eu vou postar junto com a página de dever de casa um vídeo. E lá vai ensinar os traçados das letras, tá bom? Para vocês realizarem o escrito das palavras. Tá. As palavras que nós vamos separar em sílabas são as palavras que nós acabamos de ler, tá bom? Não são palavras diferentes. Então, a tia Jo colocou agora as palavras que nós acabamos de ler e nós vamos registrar para separar em sílabas. Pode falar, Maria Pazinha. É. Pode repetir para o meu pai. Por que você quer que a tia Jo repitasse? Ah, o dever de casa. Agora nós vamos realizar a página 10. Porém, eu não vou postar na sala de aula um vídeo para auxiliar no traçado da letra cursiva, tá bom? Eu já fiz a página 10 do dia 15. Ótimo. Eu do dia 15. Porque você era gê. Português? É, português. Então, eu já fiz. Isso, gêa. Eu fiz o gê, pai. 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 Realizado. A partir de agora, todos nós vamos caminhar juntos, porque nós alcançamos. Estamos todos juntos agora. Então, na nossa próxima aula de português, sexta-feira, todos nós vamos realizar juntos nas mesmas páginas, tá bom? Lembra do nosso conversa semana passada? Isso. Ótimo. Não, eu não. Eu faltei essa semana todinha. Eu não vim na aula. Veio? Você veio duas vezes. Lembra que a tia Jo estava aqui e você apareceu? Não, eu vim em uma. Só a segunda. Segunda. Segunda e no outro dia você só pegou a página para fazer, né? Então, vamos lá. As palavrinhas que a tia Jo vai apresentar são as palavrinhas que nós acabamos de ler. A tia Jo não separou elas em sílabas. Quem vão separar são vocês. Pode escrever, amor. A tia Jo só está falando. Ela não vai mudar agora. Pode falar, Maria Eduardo Burio. Tia, pode escrever consigo? Sim, meu amor. Sim, se você já sabe escrever, pode escrever, sim. Ó, escreveu a palavrinha, pula a linha. Coloquei em cores diferentes só para você se localizar. Já escrevi a palavra vermelha. Agora eu vou para rosa, para verde. Não precisa escrever com a cor que eu coloquei, tá? Eu tinha julho que semana passada algumas pessoas estavam escrevendo com as cores que eu coloquei. Com o lápis de escrever. Até porque se você precisar apagar, vai ter como apagar. Então, todos já colocaram data e título. Então, nós vamos aqui, ó, pular uma linha e registrar a primeira palavrinha. São as palavras que nós acabamos de ler no nosso livro. Tia, espera, espera um pouquinho. Tô esperando, meu amor. Você já colocou a primeira palavra. Você tá no título, é? Vai. Vai, copia, pode copiar. Você já tá esperando. A tia Ju não vai tirar esse slide agora, primeiro ano. Ela vai esperar todos vocês copiarem. Nós vamos começar a separar a primeira palavrinha como exemplo. Depois que eu vou mudar. João Lobo, tudo bem? Certo aí? Tá dando certo? Dá um joia. Quando a tia Ju falar o nome é só dar o joia. Você vai escrever todos? Todos quais, você fala? Das símbolas. Você vai escrever a palavrinha laranja. Laranja. Aí você vai separar essa palavrinha em pedacinhos. Eu vou perguntar agora para um colega quantas vezes nós vamos abrir a boca e quais são os pedacinhos. Essa primeira a tia Ju vai mostrar e as outras vão fazer sozinhas, tá bom? Mariana, já escreveu a palavrinha primeira? Ótimo. Eu separei também. Já? Muito bem. Eu vou te perguntar então como foi que você fez aí. Espera só para os meus colegas. Tudo bem? Bebeu muita água primeiro ano para se hidratar. O tempo não está... O tempo está muito seco. Até mesmo de manhã. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Flávia. Ana Lara? Está com a tia Ju? Não? Ah, tá. Muito bem. Davi Silva está com a tia Ju? Ótimo. Você está esperta, hein? João Lobo está com a tia Ju? Sim. Eitô, está com a tia Ju? Eitô, a vovó ainda está aí? Tá. Tia Ju viu que está, tá bom. Vó, quando você sair para fazer o seu almoço, você só me avisa, tá? Ok. Porque aí eu chamo, fico chamando ele, porque naquele dia ele ficou sozinho e ele não me avisou. E quando eu cheguei no final, ele falou que estava sozinha. Quando a senhora precisar sair para fazer o almoço, a senhora me avisa. Tá bom, ok. Essa palavra laranja é para escrever separar na frente ou é na outra linha? Isso. Não. Você vai escrever a palavra laranja e vai separar na frente da laranja mesmo. Ok. Porque na outra linha já vou colocar outra palavra, tá bom? Ok. Tome tudo. Olha o primeiro ano. Quem já escreveu laranja, agora vai escrever banana. Quem já escreveu laranja, agora é banana. Kael, você está fazendo? Kael, está escrevendo? Essa você vai realizar. Está escrevendo, Kael? Ele já volta. Ah, tudo bem. Tá bom. Lucas, tudo ok? Você desligou a câmera? Tudo bem. Tá bom. Quando ele voltar do banheiro, ele termina. Tudo bem. Oi, tia. Oi, Lucas. É porque, tia, meu caderno aqui, eu acho que eu guardo no meu caderno uma caixa. Ah, você só achou o livro? Não. Abre esse caderno. Não. É porque meu caderno molhou que ele caiu da caixa. Ah, tá. Quando você for organizar os materiais, ele acabou caindo. Ficou muito molhado? Ficou. Não dá para fazer nada. Então, você faz... Então, faz em uma folha. Baliza a atividade. Ah, ótimo. Então, você está muito esperto. Ótimo. Depois, a gente só corta e cola. Ótimo. Então, nós já colocamos duas palavrinhas, né? Laranja e banana. Ana, próxima palavrinha, ó. Berinjela. Escrevam aí, ó. Berinjela. Primeiro ano. Se vocês deixarem a câmera ligada, a tia Ju agradece. Porque ela vai passando aqui, olhando para vocês, ó. E aí, ela está vendo quem está copiando e quem ainda precisa esperar um pouquinho. Se a câmera fica desligada, a tia Ju não sabe se ela já pode mudar. Então, deixem as câmeras ligadas que eu vou passando e vou olhando quem está copiando. Não é manchado, Aninha. Meu Deus. Com a câmera ligada, a tia Ju não sabe quem está copiando. Muito bem. Só o Kael e a Maria Pazini que precisam ligar a câmera. Giovana Coelho também liga a câmera, Giovana. Os outros estão com a câmera ligada. Muito bem. Professora, eu estou com a câmera ligada. Quem? Maria Pazini. Não estou desligada nenhuma. Ah, agora apareceu. Agora apareceu para a tia Ju. Está até bebendo uma aguinha. Não apareceu aqui, não. Enzo, tudo bem, meu amor? Você conseguiu copiar as palavras? Liga a sua câmera para mostrar o caderno para a tia Ju. Só para você me mostrar o seu caderno. Me mostrar o seu caderno. Enzo? Sim. Me mostrar o seu caderno, amor, para a tia Ju ver se você está junto com a tia Ju. Pega ele assim, ó. Dobre ele ao meio e me mostra assim. Dobre ele ao meio. Ó, que lindo. Parabéns. Já está até separando. Muito bem. Parabéns, Enzo. Muito bem, meu amor. Lindo. Ótimo. Ju já vai colocar a próxima palavra, tá bom? Rabanete. Muito bem, ó. O Enzo já está copiando e separando. A Mariana também. Muito bem, ó. Aprenderam. É só falar quantas vezes você abre a boquinha e separando os pedacinhos. Parabéns, primeiro ano. Seja tão ótimo. Parabéns. Muito bem. Tudo certo, Giovana? Sim. Ótimo. Aí, quando você chegar, você me avisa, tá? Tá? Tchau. Tchau, tia. Já terminei. Ótimo. Muito bem, Marina. Juju vai mudar para o próximo slide daqui a pouco, tá? Sim. Tchau, tia. Terminei. Ótimo, Letícia. Já separou em sílaba já, Marina e Letícia? Não é Marina e Letícia, não. É Letícia e Silvia. Então, a Marina disse que já terminou e você também. Eu estou perguntando para vocês duas, se vocês também já separaram em sílabas, em pedacinhos. Já? Ou só copiou as palavras? Só copiou as palavras. Isso, agora você vai... Tá bom. Pode começar a separar em sílabas, tá bom? Fala quantas vezes, ó, com o dedinho aqui no queixo, quantas vezes você abre a boca para falar e escrevam aí. Tá bom. Terminei. Oi. Voltou, né, Kael? Ô, tia, eu terminei. Ótimo. Então, ó, primeira palavrinha, hein? Voltei. Ótimo, Kael. Kael, você conseguiu escrever tudo que está nessa página aqui? Onde você saiu ou você ainda ia começar? Vem, Kael. Eu já escrevi que eu estou copiando tudo da minha mão. Ah, tá jóia. Sua mãe registrou. Minha mãe vai escrever. O quê? Ela escreveu para você copiar agora com a sua letrinha, né? Cossiva? Uhum. Ótimo. A tia Ju vai só colocar um ESC aqui rapidinho e vou separar aqui a primeira palavrinha aqui em sílaba, tá? Só para vocês saberem o que vocês têm que fazer nas outras, porque vocês vão fazer sozinhos, tá? Espera só um pouquinho que a tia Ju já vai apresentar aqui. Ótimo. Ótimo. Então, todas as palavrinhas vão ficar assim, ó. A tia Ju já colocou pequena só para vocês visualizarem, ó. Então, você vai separar a palavrinha assim, ó, nos pedacinhos que você falou. Laranja. Três vezes. Então, ficou laranja. Já. Lembrando que você vai colocar a sílaba, tracinho, próxima sílaba, tracinho e a última sílaba. Assim, com todas essas palavras. Banana, berinjela e rabanete. Vou apresentar o próximo slide. Ou tem alguém que ainda está copiando esse slide? A tia Ju pode mudar ou tem alguém que ainda está copiando esse slide? Pode mudar. A tia Ju quer que ligue só quem ainda está copiando. Quem falou que ainda está? Tia, eu ainda estou copiando as frases. As frases ou as palavras? Tia. Eu já fiz. Eu já fiz a dor. Qual cor que você está, Ana? Me fala a cor. Agora, eu já terminei de fazer a laranja, mas aí eu não sei qual é a outra. Não, a tia Ju quer saber se você já escreveu a primeira palavra, a segunda, a terceira e a quarta. Você já escreveu todas essas palavras aqui? Aham. Então, isso. Depois a gente vai separando. Eu quero saber se você já escreveu todas e eu posso mudar para o próximo slide. Oi, pode falar. Eu ainda estou copiando a sílaba. Não, você está separando os pedacinhos ou você está copiando as palavras? Eu estou separando os pedacinhos. Isso. Quem está separando os pedacinhos, não tem nada. A tia Ju mudando o slide, você vai continuar separando os pedacinhos. Eu quero só saber se tem alguém que ainda está copiando essas palavras aqui. Laranja, banana, berinjela e rabanês. Tinha alguém copiando essas palavras aqui ou não? Eu, Giovana. Você está em qual palavra, Giovana? Eu. Eu. Eu estou da berinjela e rabanês. Então, tá. Copia berinjela e rabanês que a tia Ju vai mudar para o próximo slide. Aí, quem está separando a sílaba, continua separando, tá? Vai, Ana. Copia, Ana. Ana, Lara, você está aí? Isso. A separação da sílaba, você vai separando aí, depois que você copiar as palavrinhas. Daqui a pouco a tia Ju também vai colocar, tá bom? Junto com vocês. Mas copiem as palavras para me mudar para o próximo slide para vocês. Conseguirem. Isso. Aí, eu vou mudar para o próximo slide e vocês vão copiar as próximas palavras. Quando for para separar o restante, a tia Ju coloca aqui, tá? Assim que você terminar, Giovana, você me avisa, tá? Para a tia Ju mudar. Tia Ju, separei. E as sílabas. Mostra seu caderno, Lele. Tá bom. Que eu ia tirar meu microfone. Tia. Oi. Eu já acabei faz tempo, já. Ótimo. Ótimo, Letícia. Me mostra, Mariana. Pode mostrar, Mariana. A tia Ju já vai mudar. Já vou para você, Maria Eduarda Buril. Isso, Mariana. Muito bem. Sim, já terminei. Me mostra, Maria Eduarda Buril. Já terminei. Isso, ótimo. Excelente. Quem disse que já terminou? Que terminou? Sem ser a Maria Eduarda Buril. Fala o nome, Letícia Rosa. Isso, me mostra, Letícia. Isso, muito bem. Professor, você terminei. Parabéns. Muito bem. Me mostra, Maria Fazini. Eu terminei. Antes de todo mundo. Isso, muito bem. Agora, nós vamos para o próximo slide, continuando com palavras, tá? Nós vamos separar mais palavras. Oi, Itô. Pode falar, amor. Desculpem agora essas palavras. Ah, você já tinha terminado, Giovana? Desculpa. Você já tinha terminado, Giovana? Terminou, Giovana? Isso, Itô. Agora copia essas, Itô. Copia essas. Maçã. Melancia. Copiem essas para separar em sílaba também, ó. Maçã. Melancia. Tomate. Vou colocar todas, tá? Porque hoje eu estou vendo que tem alguns colegas que já conseguem copiar e separando. Tia, pode escrever embaixo. Embaixo. Você vai continuar na sua folha, tá? Ninguém vai mudar de folha, não. Você vai copiar o nome maçã, embaixo do nome rabanete. Continua na mesma folha, um embaixo da outra. A tia Ju só mudou o slide porque a minha folha está cortada na metade. Continuem todos na mesma folha. Tá, Pedro? Tudo bem? Copia aí. Sim. Eu estou aqui calada aqui, só estou me concentrada aqui. Isso mesmo. Quando a gente fica concentrada é sucesso. Muito bem. Eu estou aqui calada aqui, está separando bonitinho. Está vendo? Ixi, Maria Pazinho, o lápis voou. Maria Luísa, tudo bem? Copiou as palavras e separou em sílabas? Ótimo. Está copiando agora o segundo. Cadê? Tem alguém que saiu da cadeira aqui. Maria Eduarda Buril. Maria Eduarda Buril saiu da cadeira. Maria Eduarda? Acho que Ana Matheus também. Vou olhar agora, não acredito não. Deixa eu ver aqui. Ana Lara, você está aí? Ana? Ana, Ana, você não sai do seu lugar não, Ana. Enzo? Tudo bem, né? Só para saber. Fala o quê, tia Ju? Gente, cadê a Maria Eduarda Buril? Maria Eduarda? A gente está fazendo a chamada. Estou olhando aqui o nome de vocês. A gente está fazendo a chamada. Maria Eduarda Buril. Oi, tia. Você já copiou já essas outras palavrinhas que a tia Ju colocou? É porque eu fui morrer no banheiro. Ah, então tá bom. Copia aí essas palavrinhas, tá bom? Que a tia Ju vai mudar para as frases. A tia Ju vai mudar para as frases. Prontinho, a tia Ju já fez a chamada. Lucas, será que se você colocar seu caderno no sol não dá certo? Em vez de comprar outra? Porque às vezes colocando no sol demora para secar, mas seca. João Lobo. Cadê o João Lobo também que não está na cadeirinha dele? João Lobo. Ok, você já copiou todas essas palavras? Já. Já começou a separar em sílaba? Você vai abrir a boquinha, ó. Ma, san. Você sabe que você tem que abrir a boquinha duas vezes. Então você vai separar o ma, tracinho, san. Assim na melancia, no tomate. É só ir falando o nome das palavras. Colocando o dedinho no queixo e separando os pedacinhos. O que foi, Flávia? Tá bem, Flávia? Dá um joão para a tia Ju. Ótimo, garoto. Vai lá. Continua copiando. Giovana. Giovana. Giovana também saiu da cadeira. Primeiro ano, se vocês saem do lugar e atingem o slide, vocês ficam perdidos. Giovana. Giovana. Você já copiou todas as palavrinhas? Desce segundo, segundo. Hã? É também para separar os pedacinhos? Também é para separar os pedacinhos. Giovana, copia, meu amor. Porque a tia Ju vai mudar o slide e você vai ficar perdida. Vai, copia as palavras para separar em pedacinhos. Oi. Eu posso ir ao banheiro? Pode, meu amor. Pode sim. Pode ir. Oi. Oi. Oi, Mariana. Eu posso beber água? Pode, pode. Pode, pode. Fala, Pedro. Eu terminei. Já copiou as palavras? Já começou a separar em pedacinhos? Todos. Pode. Já separou em pedacinhos. Ótimo. Já separei. Ótimo. Mariana também já separou em pedacinhos? Minha concentração. Flávio, ótimo, Flávio. Já, né, Mariana? Pode ir lá beber sua água. Flávio, você também já separou em pedacinhos? Sim. Tá separando, né? Ótimo, eu já acabei. Ah, sim. Ótimo, Flávio. Quem falou que já terminou? Marina? Ótimo. Isso. Agora nós vamos continuar. Eu acredito que agora sim nós vamos poder mudar para a próxima, para uma outra folha no caverne, tá bom? Agora sim. Sim, eu não peguei. Ainda não peguei. Pode ir, Maria. A tia Ju não vai mudar. A tia Ju só tá falando pra vocês que eu acredito que a próxima atividade vocês terão que mudar de página. Só isso. Eu não vou mudar agora. Pode ficar tranquilo. Pode terminar. Porque a Maria Eduarda Buril tinha saído, então ela ainda tá copiando. Não se preocupe. Por isso que a tia Ju fala. Deixa a câmera ligada. Eu vou vendo que ainda tá escrevendo. A tia Ju viu que a Ana Lara ainda tá escrevendo. Que a Maria Eduarda Buril tá escrevendo. Não se preocupe. Eu não vou mudar antes de vocês terminarem. Ótimo, Davi. Ótimo. Tia. Oi. Eu tô com uma calcadinha aqui. Ontem eu brinquei tanto na piscina. Ontem eu até ia pro curso. Só que minha mãe ficou... Minha mãe ficou com ferro e eu fiquei tanto na piscina que eu tô até cansada. Cheguei roxa aqui. Roxa de tanta água, né, Mariana? É. Mas ontem tava muito queijo, precisando de uma piscina mesmo. Ontem tinha essa necessidade dessa piscina. Tava muito queijo. Tinha até batendo os dentes de tanto frio e roxa. Mas é gostoso. Ótimo, Heitor. Ótimo. Ótimo, Maria Eduarda. Ótimo. Isso. Quem ainda tá copiando é a Ana Lara. Maria Eduarda Oliveira tá ok? Dá um joia pra tia Ju. Ótimo. Ótimo. Giovana, conseguiu? Tá conseguindo, né? Sim, tá terminando. Fala pro professor. Ótimo, Letícia Rosa. Tranquilo. Tia Ju não vai mudar agora, não. Eu só falei que, caso não dê pra registrar a próxima atividade na mesma página, vocês mudem pra próxima. Só isso. Mas eu não vou mudar agora, não. Esperar um pouquinho, tá? Tá. Vocês estão de parabéns. Já conseguem separar palavras em sílabas. Terminei. Ótimo. Seja que tá com você. Ótimo. A Letícia foi ao banheiro, mas ela disse que já tinha terminado. Terminei. Cael, terminou? Foi o Cael que disse que terminou? Sim. Ótimo. Aí, Cael, a próxima atividade você vai ver em seu caderno se tem como continuar na mesma página ou se você pode ir pra próxima, tá? Não tem nada ir pra próxima. Davi, me mostra o seu caderno, por favor, Davi Silva. Tia. Tia. Tia, eu só tenho que ir pra copiar. A folha aqui pra escrever mais na outra página. Pode ir pra... Ó, Davi Silva pode ir pra próxima página. A tia Ju vai pedir pra vocês me mostrar o caderno. Quem eu falar que pode ir pra próxima, pra outra folha, vai mudar. Quem eu não falar, vai continuar na mesma, tá? Vou chamar nome por nome. Já vi do Davi. Davi, não dá pra ele continuar na mesma página. Porque vão formar três frases. Pelo tamanho da letra, não vai dar. Enzo, me mostra o seu caderno, meu amor. Pra tia Ju ver se vai dar pra continuar na mesma página. Ana Lara, quando você terminar, você me fala que eu volto em você. Dobra o seu caderno. Isso, me mostra. Enzo, você também já pode ir pra próxima página, tá? A próxima atividade você vai escrever já na outra folha, tá bom? Flávio, me mostra o seu caderno, por favor. Tia. Não sei. Levanta ele. Tá aqui. Não, tô com o Flávio. Não, tô com o Flávio ainda, Mariana. Não, levanta o caderno, Flávio. Levanta. Flávio, dá pra você começar a atividade na mesma folha, tá? Você vai pular uma linha, vai copiar o título e vai fazer a primeira frase nessa folha, tá? Depois você vai pra próxima. Não, se eu dá ainda. João Lobo, me mostra o seu caderno, por favor. João Lobo, me mostra o seu caderno. Dobra ele ao meio, primeiro, Ana. Dobre o caderno de vocês. Só pra eu demonstrar pra tia Ju, que fica melhor. Isso. Me mostra o seu caderno num todo. João, levanta um pouquinho. Levanta. João, tá faltando você copiar, ó. A palavra de verde, a palavra de azul e a palavra de amarelo. Você não copiou essas três aqui ainda, não. Copia aí, ó. As três palavrinhas que estão faltando. Falta verde, azul e amarelo. Você ainda não copiou? Giovana, me mostra o seu caderno, por favor. Tia, terminei. Ótimo, já vou chegar em você. Tá, Matheus? Pra você me mostrar e eu te falar assim como você continuar a próxima atividade na mesma folha. É o Miguel. Tio Lobo, copia as três palavrinhas. Tá, Miguel, vou chegar em você. Chamei de Matheus, né, amor? Desculpa. Vai, dobra. Isso, me mostra. A luz tá batendo. Isso, fica paradinho. Isso. Bolo. Isso, você vai continuar nessa mesma página aí, tá, Giovana? Não precisa mudar de página. Eitor, me mostra o seu caderno, por favor. Levanta o caderno. Dobra ao meio, amor. Dobra ao meio. Isso, levanta o caderno. Pode levantar. Só pra Tia Ju saber se tem como continuar nessa página. Pode levantar. Não. Aí você já vai pra próxima página. Tá, Eitor? Quando terminar essa atividade, já pode passar pra próxima folha. Cael, me mostra o seu caderno, por favor. Eu vou ver se tem como você continuar na mesma página. Eu já terminei. Não, meu amor, mas eu vou continuar a atividade. Ainda tem mais. Cael, me mostra o seu caderno, por favor. Ai, que lindo você de óculos. Tia Ju tá vendo você de óculos hoje. Me mostra o seu caderno, só pra Tia Ju ver se tem como continuar na mesma página. Cael, se você vai mudar. Cael. Dobra o seu caderno, só pra Tia Ju ver se vai ter como continuar na mesma página. Isso, pode levantar no todo. Pode levantar mais ele um pouquinho. Isso. Tem como você continuar na mesma página. Você vai escrever o título da próxima atividade. Já vai formar uma frase nessa mesma folha aí. Depois você vai pro outro lado, tá? Letícia Rosa, me mostra o seu caderno. Tá bom. Levanta. Levanta. Pode levantar. Levanta, levanta, todo. Pode levantar. Letícia também. Vai pular uma linha e vai continuar o dever nessa página, tá? Acho que você não vai nem precisar ir pra outra. Vai fazer tudo aí. Lele foi no banheiro, passou um batom pra retocar a maquiagem. Mostra o seu caderno, Letícia. Dobra o meio e me mostra. Tia, eu não escrevi tudo porque eu fui ao banheiro. Aí eu vou terminar aqui, ok? Não, mas você vai escrever as palavras ou você vai separar em sílaba? Eu vou escrever e separar em sílaba. Ah, então escreve. Escreve só as palavras. Depois você separa em sílaba, tá? Só falta o espinafre e o bolo. Ótimo. Maria Eduarda Boril, me mostra o seu caderno, por favor. Tia, na hora eu terminei. Ótimo, já vou voltar em você. Não, um pouquinho pra trás, Maria Eduarda. Ó, Maria Eduarda continua na mesma página, tá? Pula uma linha. Pula uma linha e continua na mesma página. Assim que a Letícia que eu terminar aqui, eu vou lá na Letícia de novo e já vou mostrar o que vai escrever. Maria Luísa, me mostra o seu caderno, por favor. Dobra aí ao meio e me mostra. Ótimo, Luca. Já vou em você também. Você vai me mostrar o seu caderno, por favor. E aqui, amor. Dobra ao meio, amor. Dobra ao meio. Isso, você vai continuar. Maria Luísa. Maria Luísa, você vai continuar na mesma página, tá? Continua na mesma página. Pula uma linha e continua se tem espaço aí. Lucas, me mostra a sua folha. Lucas, me mostra a sua folha. Lucas, você vai ter que pegar outra folha. Porque quando você colar no caderno, quando você for colar no caderno, você vai colar essa folha aí. E a próxima atividade, você já vai colar outra folha. Pega outra folha para você fazer a próxima atividade. Tia, eu vou voltar aqui. Já vou voltar, Ana Lara. Espera só um pouquinho. Maria Eduarda Oliveira, mostra o seu caderno para a tia Ju. Dobra ao meio, para a tia Ju visualizar melhor. Dobra ao meio. Dobra ao meio, seu caderno, amor. Levanta ele agora. Só para a tia Ju ver lá a parte de baixo do seu caderno. Levanta. Pode levantar. Quero ver lá embaixo. Levanta. Levanta. Pode levantar. Isso, Maria Eduarda. Pode continuar na mesma página. Pode continuar. Então, até agora, só o Davi. E não vai continuar, né? Por enquanto. Maria Fazini, mostra o seu caderno. Maria Isabel e Fazini. Finato é o último. Bolo é o último. Tia, eu tenho... Isso, Maria... Estou chegando, Matheus. Maria Eduarda... Ô, Miguel. Isso, continua na mesma página. Pode continuar na mesma página, Maria Isabel. Marina, me mostra o seu caderno. Tia, eu tenho... Eu, tia. A Marina. Você já pode dobrar o seu, Maria. Já vou chegar em você. Mostra, Marina. Segura. Levanta. Levanta, Marina. Pode levantar mais um pouquinho. Isso, continua na mesma folha, Marina. Pode pular uma linha e escrever o que eu vou mostrar agora. Mariana, tá ok? Cadê o caderno, Mariana? Tia, já estou indo tudo. Ah, já vou mudar, Lele. Miguel e Pedro. Já deixe o caderno dobrado ao meio. Mariana, continua na mesma linha, tá? Na mesma folha. Pula uma linha e continua na mesma folha. Miguel, me mostra o seu caderno, por favor. Continua na mesma folha. Pedro, me mostra o seu caderno, por favor. Isso, Pedro. Continua na mesma folha. Isso, também na mesma folha. Pula só uma linha. Ana Lara, você, me mostra o seu caderno, por favor. Ana, você vai... A tia Ju vai pedir para você mudar de folha, porque pelo tamanho da letra, você vai copiar o título e as frases não vai dar aí. Então, muda para a próxima folha. Pode mudar para a próxima folha. Então, vamos lá. Na próxima folha, vocês vão pular uma linha e vão escrever isso daqui, ó. Formação de frase. Escrevam aí. Pulem uma linha e escrevam. Formação de frase. Quem mudou de folha não vai pular uma linha, né? Vai escrever. Certinho. Quem continuou na mesma página que foi a maioria, pulem uma linha e escrevam formação de frase. Giovana, com a tia Ju. A tia Ju não está vendo seu lápis na mão, Giovana. Isso. Com a tia Ju. Coloca aí... Isso. Coloca na folha o lápis. Gabriela Brandão está com quem? É o nome da criança ou o nome da mamãe? Entrou na sala errada aqui, tia. É a Alice. Esse é o maternal. Esse é o... Primeiro ano. Turma remota 1. Isso, isso. Ela é a 2. Obrigado. Tranquilo. Por nada. Obrigado. Obrigado. O que acontece na formação de frase? Nós já sabemos que a formação de frase pode acontecer com uma palavra, com duas, três, quatro, cinco ou mais. A tia Ju vai apresentar para vocês três palavrinhas. Nós vamos formar uma frase para cada palavra. Eu também não trouxe a frase pronta. Vocês vão criar a frase de vocês. Então, cada um vai criar a sua frase. Você pode usar duas palavras, três palavras, quatro palavras. Uma palavra só? Não. Então, a palavrinha que a tia Ju colocou. A primeira, se não me engano, é laranja. Você não vai colocar só laranja. Você vai ter que colocar laranja é alguma coisa. Ou eu gosto de laranja. Você vai ter que criar a sua frase usando mais de uma palavra. Como você vai escrever essa frase? Para você saber a quantidade de palavras que você vai usar na sua frase, você vai fazer da mesma maneira que você conta as sílabas. Então, a tia Ju vai criar aqui uma frase com a palavra peixe. Então, eu gosto de peixe. Eu vou usar quatro palavrinhas. O eu gosto de peixe. Entre essas palavrinhas, eu tenho que ter o espaço. Está vendo que entre nossos dedinhos tem um espaço? Cada palavrinha que eu escrever. Eu, um pouquinho de espaço. Gosto, outro espaço. De, espaço, peixe. Ponto final. Toda frase vai terminar com ponto final. Então, escrevam aí. A primeira palavrinha que vocês vão ter que formar a frase é laranja. A segunda é com bolo. E a terceira é com tomate. O que vocês vão fazer? É para fazer a caixinha mesmo. Faça uma caixinha e escreva o nome laranja. Do lado, faça outra caixinha e escreva o nome bolo. Outra caixinha e escreva o nome tomate. É para colocar cada palavrinha dentro de uma caixinha. Para você saber quais são as palavras que você vai usar. Ana Lara, eu estou de olho em você. Se você ficar olhando para a vovó na cozinha, a tia Ju vai te pegar, mulher. Esquece a vovó. Faz seu dever. Copia o que a tia Ju pediu aqui agora. Formação de frases. Faz as três caixinhas. Coloca cada nome dentro de uma caixinha. Aí, por isso que você fala para a tia Ju que você não copiou. Davi, é assim que usa o óculos? Aí, não vai conseguir visualizar. Coloca direito. Já copiou, Davi? Já fez a caixinha e colocou as três palavras. Mamãe, não é para fazer não. Pode deixar ele fazer, porque ele está brincando com óculos. Ele vai escrever. Pode deixar ele escrever. Primeiro ano. A sua letra tem que ser de um tamanho bom para que caiba aqui as três palavrinhas na mesma linha. Pode falar. Quem falou? Fala o nome para a tia Ju ir na câmera. Quem falou? Maria Pazin. Maria Isabel? Pode falar. Isabel? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, tia Ju não escutou, porque seu microfone está chiando. Fala de novo, para ver se eu vou escutar agora. Ah, é porque meu prédio está se construindo. Ah, tá. Vai. Fala que agora ficou melhor. Fala o que você ia falar. É para fazer, tipo uma historinha da laranja, o bolo e o tomate. Uma historinha não, amor. Você vai fazer uma frase. Tá. O bolo é de chocolate. Eu gosto de bolo. Bolo é de milho. E aí, ó, antes de escrever a frase, olha, antes de escrever a frase, vocês vão pular uma linha, vão colocar o número 1, vão pular outra linha, o número 2 e o número 3. A senhora está me ouvindo, mas há um aviso aqui que está escrito você perdeu sua conexão quando a gente perdeu sua conexão com a internet, ela trava. E você estava travada, por isso que eu não estava te escutando. Agora ela voltou, estou te escutando e você está te mexendo. Oi. Estou me mexendo sempre. Oi, Letícia Rosa, pode falar. Letícia. Oi, pode falar, Letícia Rosa. Tia. Oi, Cael, pode falar, Cael. Aqui. Me mostra, amor. Pode me mostrar. Bolo. Agora mostra o outro lado. Isso. Agora você vai formar as frases. Pula uma linha. Escreve aqui, ó. Formação de frase. Isso, a letra é linda, cursiva. Muito bem. Isso, Cael. Agora pula uma linha. E escreve formação de frase. Ótimo. Ana, a tia Ju quer ver seu caderno. Me mostra o seu caderno, por favor. Ana Lara, a tia Ju quer ver seu caderno. Ana. Ana Lara. A tia Ju quer ver seu caderno. Dobre o seu caderno. Me mostra, por favor. Eu já estou escrevendo. Não, a tia Ju quer ver seu caderno. Me mostra, por favor. Isso. Isso mesmo. Só para saber onde você está. Ótimo. Isso mesmo. Vai. Copia os nomes. Copia as três palavrinhas. Vai. Copia. Copia, meu amor. Você começa... É, copia. O Davi. Davi Silva. Tu está copiando? Estou de olho em vocês dois, viu? Tem uns que estão concentradíssimos aqui. A tia Ju passa, tá? Tudo certo, Heitor? Tudo certo. Ótimo. Vamos. Viva a Ana. Tia. Oi, Maria Luísa. Tia, depois dessa página aula acabou? Isso. Acabou com a tia Ju, né? Mas tem aula de inglês. Ah, não. Ah, não. Dever de casa é a página 10. Vou postar a página 10 como dever de casa. Quem já realizou só o Géia, os que não realizaram vão realizar. A tia Ju vai postar um vídeo mostrando a escrita da letra cursiva, os passinhos, tá? Quem terminar de registrar a formação de frase, copiou as três palavras, vai formar a sua frase. E aí, sim, vai ter terminado a aula de português. Porém, ainda tem inglês, tá bom? Terminei, tia. Quem terminou? Me mostra, Mariana. Só mostrou o caderno que a tia Ju consegue ler as frases. Dobra o meio. Sempre dobra. Isso. Muito bem. Sobe o caderno. Fez até com canetinhos. Isso. Laranja é azeda. Não, não li não. Só li a primeira frase. Calma. Tia Ju vai ler a frase. Laranja é azeda. O bolo é gostoso. O tomate é vermelho. Ó, você vai mudar só o seu Z de lado. Só isso. É o caso que eu não sei fazer o Z. Aí, se eu faço assim. Não, o Z é assim. O Z que você fez tá certo. Ele só tem que mudar de lado. O Z é desse jeito mesmo. Ele só precisa mudar. Ele diz que eu não sei fazer o Z. Tenta mudar ele de lado, amor. Tenta mudar ele de lado. Só isso. Pode me mostrar, Maria Eduarda Borio. Se você dobrar seu cadernão, isso. Só um pouquinho pro lado. Pro outro lado da cadeira. Pro lado da cadeira. Não. Pro lado da sua cadeira, que você tava sentada, amor. Isso. Um pouquinho pra frente só. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Isso. A laranja é doce. Levanta o caderno. Você tá abaixando. Isso. Bolo é gostoso. E tomate é... Isso. Ótimo. Muito bem. Coloca um tracinho de acento agudo em cima desse E do tomate é vermelho, Maria Isabel. Ou Maria Eduarda Borio. Em cima desse E do tomate é vermelho, tem um acento. Então, já terminou. Mariana. Mariana Duarte. E Maria Eduarda Borio. Quem for terminando e me mostrar, pode já ir pro intervalo. A tia Tainara vai chegar às 10h20, tá bom? Nosso intervalo, ele começa às 10h15 e vai até às 10h20. Mas quem já terminou, pode ir saindo pro intervalo. Só não desliga a câmera. Ou não sai da sala. Só é saindo pra seu lugar mesmo. Heitor, terminou? Pode me mostrar. Professora, pera aí que eu já tô terminando aqui. Eu tô fazendo a frase da laranja. Pode fazer. Me mostra, Heitor, o seu caderno. Me mostra, Heitor, o seu caderno. Dobra, dobra o caderno. Dobra ao meio que fica melhor pra tia Ju conseguir visualizar. Isso. Já terminei. Espera só um pouquinho que eu tô com Heitor e você vai falar... Ó, espera um pouquinho, tô com Heitor. Aí você vai falar seu nome e eu vou em você. Então, segura com as duas mãos. Isso. Isso. Levanta. Chega só um pouquinho pra frente, amor, o caderno. Pra frente. Segura com as duas mãos assim, ó. Olha aqui pra tia Ju, Heitor. Heitor. Olha aqui pra tia Ju. Isso. Eu gosto de laranja. Assim, ó. Tia, você pode ajudar ele aqui? Pode sim. Pode sim. Eu consegui só ler a primeira. Eu gosto de laranja. Bola de limão. Tomate é gostoso. Ótimo. Ótimo. E a letra tá linda hoje, hein, cara? Lindo. Ótimo, vó. Pode ir pro intervalo. Aí 10h20 e retorna com a professora de inglês. Tá bom? Ótimo. Tia, terminei a edição rosa. Tia. Como que eu faço? Pode ser. Ele tinha uns deveres pendentes que vêm nessa folha. Aí era pra entregar até ontem. Mas ele terminou ontem e eu não sei como entregar. Como que a gente faz? Você vai entrar pelo e-mail dele e vai realizar. É só entrar no e-mail dele e realizar. Ok. Recebeu pelo e-mail ou pela sala de aula. Só entrar e deixar ele responder, tá bom? Beleza. Não, eu já terminei. Ah, por nada. Espera só um pouquinho que a colega já tinha chamada. Alguém aqui de baixo tinha chamado. Quem foi? Marina? Não foi? Marina, você? Marina? Calma, ela tá vendo a Marina. Terminou, Marina? Marina, eu quero perguntar a Marina. Marina, você já tinha terminado? Sua câmera desligou, amor. Tá só com o microfone. É que eu tô falando que eu tô vendo. Ah, então tá. João Lobo, me mostra seu caderno. João, dobra ao meio. João, você tem que formar uma frase pra todas as palavras. Na número um, você vai fazer uma frase com laranja. No número dois, uma frase com bolo. No número três, uma frase com tomate. Você fez só do bolo. Eu gosto de bolo. Cadê a frase da laranja? Cadê a frase do tomate? Faz aí, João. João, letra menor, tá bom? Porque assim você não vai dar. Eu não ia dar a letra. Letícia Rosa, pode me mostrar. Tá bom. Para mim, pra sua roda. Eu gosto de laranja, meu bolo favorito é de chocolate, tomate é fruta. Que delícia! Ótimo, Joyce. Tudo bem, Joyce. Aí depois ela assiste, tá bom? Eu também. Davi, me mostra do seu. Que linda frase de vocês. Tá ótimo. Gosto de bolo. Eu amo tomate. E a primeira, só dobra. Só levanta o caderno pra mim ver a primeira. Eu já li as duas últimas. Não, pra frente. Pode colocar ele pra frente. Isso. Eu gosto de suco de laranja. Ótimo, Davi. Vitamina C pura. Ótimo. Pode conservá-lo, Davi. Ótimo. Obrigada. João Lobo, me mostra. João, tô com você. João? Senhora? Me mostra. Você fez as outras duas frases? As outras duas frases? É. Número um é com laranja. Número dois é a frase do bolo. Número três é do tomate. Giovana, me mostra. Não faz. Giovana, me mostra o seu caderno. Dobra ao meio, amor. Vira aí. É isso. Porque sua câmera tá deitada. Isso. Sobe o caderno. Sobe o caderno. Não. Coloca na frente do seu rosto. Isso. Isso. Mais um pouquinho. Pro outro lado. Pro lado dessa parede cinza, Giovana. Pro lado da parede cinza aí. Onde tem umas flores. Do outro lado. O tio Ju não tá conseguindo ver seu caderno. Isso. Isso. Ótimo. Levanta. Levanta. Isso. Só um pouquinho de novo. Pro lado da parede cinza, amor. Giovana, olha pra tia Ju. Não. Volta o caderno pra mesa. Você vai segurar o caderno assim, ó. Olha aqui pra tia Ju. Na frente do seu rosto. Eu consigo ver. Já tô indo, tá? Tia Ju tá descendo. Tô na Giovana já. Isso. Aí sobe. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Porque eu quero ver a frase. Eu tô conseguindo visualizar só as palavras. Sobe. Pode subir, vó. Sobe. Isso. Isso. Mais um pouquinho. Isso. Laranja. Isso. Sobe mais. Eu gosto de laranja. Pode subir, vó. Eu só li só a primeira. Eu gosto de laranja. Isso. Hoje, quero comer tomate. Mamãe fez um bolo de chocolate. Ótimo. Ótimo, Giovana. Pode ir pro intervalo. A gente não conseguiu ler. Ótimo. Obrigada. Mostra o seu. Kael. Terminou suas frases, Kael? Pode ir pro intervalo, Giovana. Kael. Terminou suas frases. Tudo bem. Maria Eduardo Oliveira. Me mostra. Só deixa eu marcar seu nome aqui. Maria Eduardo Oliveira. Tem meio, tia. Me mostra. Não, Maria Eduardo. Você vai ter que dobrar seu caderno no meio, amor. Tia. Dobra ao meio. Já vou chegar aí. Quem tá chamando a tia Ju? Pedro. Pedro, já chega em você, tá? Tô na Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda, segura o caderno pelos lados pra tia Ju conseguir ver melhor. Depois vai colocar na frente da caderno. Isso. Davi, já falo com você. Bom dia. Isso, Maria. Espera só um pouquinho que tá embaçado. Vai chegando pra trás. Bem devagar. Bem devagar. Pra trás. Pra frente. Não, perto de você. Levanta. Agora levanta, meu amor. Levanta. 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 Levanta, Maria Eduarda Oliveira. Levanta. Levanta. Pode levantar. Bem. Isso. Isso aí. Ótimo. Pra frente, amor. Pode deixar lá. Isso. Aí. E aí. Tira a mãozinha. A tia Ju não tá vendo sua frase. Tira. Já terminei. Isso. Isso. Agora sim. Eu gosto de laranja. Levanta a mão. Caderno, amor. Você tá descendo o caderno. Isso. Gosto de bolo de coco. Tomate é bom. Ótimo, meu amor. Muito bem. Consegui. Sim. Ótimo. Maria Luísa, lê pra mim as suas frases. Sim. Me mostra as suas frases. Maria Luísa. Já vou em você. Lucas e Kael, tá? Sim. Maria Luísa, já vou no Kael e no Lucas. Espera só um pouquinho. Primeiro ano, sempre dobrem o caderno ao meio. Se você dobrar o seu caderno ao meio, a tia Ju consegue visualizar melhor. Porque ele todo aberto, na outra página não tem nada, então a tia Ju não vai jogando pro branco. Só um pouquinho pra frente, Maria. Isso. Laranja. Não, você colocou muito na frente agora. Puxa um pouquinho pra trás, é porque a tia Ju não tá conseguindo visualizar. Só os nomes que eu tô vendo. Isso. Vai chegando um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás. Pra tia Ju. Ou pra frente, que a tia Ju não tá vendo sua escrita. Pra frente, pode pra frente. Laranja é isso, pode mais. Laranja é doce, bolo é gostoso, tomate é vermelho. Ótimo. Ótimo, Maria Luísa. Lucas, me mostra o seu caderno. Pode pensar lá. Lucas. Abaixo. Tomate é saudável, bolo é gostoso. Eu gosto de laranja. Ótimo, Lucas. Ótimo. E mais isso que também já terminou? Não, eu já vou em você. Pode ir pro intervalo. Já vou pra você, Maria Fazini. Pode me mostrar. Marisa Bela, eu tô com você. Mas tem um aí que tá falando. Mas pode me mostrar o caderno, amor. Olha, terminei antes de todo mundo. Levanta. Isso. Laranja. Eu amo a laranja. O bolo é de fubá. O tomate é vermelho. Ótimo. Ótimo, Maria Fazini. Ótimo. Ótimo, Maria. Ótimo, Maria. Ótimo, Maria. Ótimo, Maria. Obrigado.